As primeiras coisas que eu acho que o país podia superar com essa oportunidade é acabar com o problema da moradia, não ter mais pessoas morando na rua, que é uma coisa que o país tem condições. Acabar com o problema da fome, de que o país também tem condições de alimentar todos os seus cidadãos. Resolver o problema da educação, de todas as crianças estarem na escola. Acho que são esses três princípios básicos que, pela soma dos investimentos, pela oportunidade que o país tem de crescer, nesses dez anos ele teria plenas condições de resolver esses problemas para toda a sua população, de um extremo ao outro do país. E mesmo, eu espero que depois dessa década de realmente incentivo ao esporte no Brasil, que os atletas mesmo recebam mais incentivo. com esse patrocínio, que no Brasil é péssimo, e você vê excelentes atletas não tendo patrocínio de ninguém, tendo que pedir, na mídia pedir. Isso aqui ainda no Brasil é muito deficiente. Espero que mude. Quem tem escolhas de perder atleta? As pessoas que gostam de esporte? Vai estimular. Principalmente nas escolas, eu acho que... Porque é muito de brincadeira, né, na escola. É intervalo. Então, acho que nas escolas vai acrescentar muito isso, pode ser como uma matéria a mais. Porque não é, não tem muita importância. Você pode ver que educação física é um passatempo. Então, acho que eles vão aprender muito. Pode ser um estímulo até para as crianças irem para a escola. Igualdade entre as pessoas. Eu acho que a gente carece de igualdade social mesmo, assim. E o esporte é uma coisa que você, rico ou pobre, você pode ser bom, entendeu? Você tem que ter um treinamento, mas você pode ser bom sendo uma pessoa sem dinheiro. E hoje em dia, querendo ou não, quem está, por exemplo, em uma universidade pública, é uma pessoa que tem dinheiro. Você só pode ser pseudo-mente bom se você tem o dinheiro. E o esporte, ele propicia essa igualdade maior. Nos próximos dez anos, com a ajuda da Copa, das Olimpíadas no Rio, eu espero que o Brasil consiga aí ter maior visibilidade internacionalmente falando. Em termos de esporte, em termos de economia, fato que a economia vai ter grande incentivo, né? Incentivo estrangeiro. E, além disso, espero que a gente consiga aí mostrar que nós somos mais do que o país do carnaval e do samba, né? Que a gente tem muito mais a oferecer e acho que tem gente trabalhando em todas as áreas para isso. Principalmente coisas de infraestrutura, que tem grandes gargalos para a população. Então, assim, se, por exemplo, no Rio de Janeiro, depois da Copa, depois das Olimpíadas, a segurança melhorar, tiver mais hospitais, o acesso for melhor, assim, é isso que é o legado. Eu acho que espero, não quero que seja que nem o PAN, que foi uma coisa que a gente não sentiu tanto. Eu acho que é principalmente isso de serviços para a população mesmo. Pode mudar, talvez, na época, mas acho que porque pelos exemplos que a gente tem, às vezes os equipamentos de esporte que eles fazem para esses eventos, eles são utilizados só naquela época e depois são jogados de lado e a população mesmo não tem acesso, né? para poder praticar os esportes. Porque o meu medo é que fique só na época de Copa, Olimpíadas e depois as pessoas, cada um por si, sabe? Espero que seja assim. A importância maior é gerar emprego, é... não é, é para isso. O principal é o incentivo, mas que dure, na verdade, não fique só nessa época. Acho que é só marketing em cima do país mesmo. Não acho que seja bom para ninguém. Só para quem já tem dinheiro, quem vai estar envolvido mesmo. Agora, para a população mesmo, eu acho que não melhora nada. Acho que se... Eu acho que em qualquer questão, entendeu? Se o Brasil conseguir pegar tudo isso e investir nele e não fazer como uma coisa para os outros verem ou investir num estádio super bacana, super bonito, mas não dar educação para as crianças, tudo bem, mas eu não acho que é isso que vai acontecer pelo que eu conheço do meu país e da política daqui, entendeu? Também acho que as pessoas vão aprender, os próprios brasileiros vão aprender a olhar para o espaço, para o nosso território de uma outra forma, assim, valorizando mais do que depredando e descuidando. Então, acho que as Olimpíadas não vão trazer só esse marketing internacional, mas também para os próprios brasileiros, que é uma coisa que falta. Poder viajar e poder conhecer o seu próprio país e valorizar aquilo, cada canto que é nosso, cada aspecto que é bem típico e bem brasileiro. Como a segunda década de 2000 é uma década do esporte, é sempre interessante para o país que sedia essas grandes competições, que o país se destaque bastante. Eu acho que como é a década do esporte, assim, eu acho que vai existir um incentivo mesmo da área para aumentar a captação de gente, recursos humanos e investimentos na área. Gerar emprego. Mas ainda assim, com uma estrutura por trás, não é só emprego, né? Eu acho que tem que preparar as pessoas para que elas se mantenham, não seja temporário. Né? É isso. Eu acho que tem que preparar as pessoas para que elas se mantenham, não é só emprego, né?